Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Do Calvário Eita glória Só o sangue de Jesus Que nos purifica de tudo mal És um grande pecador Eis aqui teu salvador Tema do bom pregador O Calvário O Calvário Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Do Calvário Transcrição e Legendas Pedro Negri